Governo do Estado apresenta a FAMURS proposta para combater a crise dos municípios. Pauta contém 13 itens de apoio. Banrisul aposta no desempenho da safra gaúcha para ampliar negócios e melhorar desempenho. Comitiva gaúcha na China visita a indústria que vai produzir veículos em Guaibá. Boa tarde. O Governo do Estado entregou hoje a FAMURS uma proposta para diminuir a crise financeira dos municípios gaúchos. Os prefeitos vão poder optar pela antecipação de recursos devidos pelo Estado para saldar dívidas. A reunião foi na sede da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. O secretário de Estado levou o documento com respostas a cada uma das 13 reivindicações dos prefeitos. Entre elas, mais recursos para saúde, transporte escolar e infraestrutura. O valor à disposição dos municípios chega a 200 milhões de reais. O Governo do Estado está disposto a antecipar o pagamento das receitas para o dia 30 de dezembro e ainda fazer uma antecipação do saldo dos resíduos que normalmente são pagos no dia 7 de janeiro. Nós também vamos pagar em função do calendário esse resíduo no dia 3 de janeiro. Nós tínhamos expectativa de um auxílio emergencial, um dinheiro extra. No caso da antecipação, é uma prática que todos os governos têm feito desde 2004, portanto não há nenhuma novidade. Nós apenas vamos antecipar em 3, 4 dias daquele dinheiro que já é dos municípios. Afonso Mota disse que a reestruturação do Pacto Federativo deixando mais recursos dos impostos dos municípios é pauta permanente do governador, mas que não há como atender o pedido de parcela extra. Nós não podemos atender. Fique bem claro que são coisas completamente diferentes. Agora, nessa dimensão de antecipação de receitas, mas com o programa em dia, que é a recuperação de créditos, que está avançando bastante por parte da Secretaria da Fazenda, vai significar, mesmo que de forma antecipada, um alcance de mais de 230 milhões por parte dos municípios. O Borreção aposta no desempenho da safra gaúcha para alavancar os números. O balanço financeiro do segundo trimestre do banco foi apresentado ontem. O lucro líquido do Banrisul entre julho e setembro foi de 183 milhões de reais, o que representa uma redução de quase 12% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado, acumulado em nove meses deste ano, chega a 602,7 milhões de reais, uma diminuição de 3,9% no comparado com os nove meses de 2012. Os números que nós demonstramos aqui, eles refletem a nova realidade do mercado. Um mercado onde nós tivemos redução das margens financeiras, dos spreads bancários, e que isso se reflete na indústria como um todo. As nossas carteiras de crédito, bem como os produtos estratégicos, como os serviços, eles estão crescendo e a nossa perspectiva é muito positiva, não só para esse último trimestre de 2012 e 13, como também para o próximo exercício de 2014. Os resultados do banco foram apresentados em reunião organizada pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento de Mercado de Capitais. Estratégias comerciais e projeções futuras também fizeram parte dos assuntos abordados. Nosso estado, em função da safra, tem um crescimento positivo, e isso, onde nós atuamos com predominância, com uma participação de mais de 25%, se constitui num leque de oportunidades de expansão do crédito e da atuação do nosso banco. A missão gaúcha com mais de 70 autoridades, empresários e representantes de universidades que acompanham o governador Tarso Genro na China, conheceu ontem uma indústria que vai produzir veículos em Guaíba. A Foton, que instalará a unidade na região metropolitana da capital, pretende ser a maior fabricante mundial de automóveis até o ano de 2020. A comitiva gaúcha que está na China visitou nesta segunda-feira a sede da Foton Motors, na cidade de Mivun, distrito de Pequim. A subsidiária brasileira Foton Almarc instalará uma montadora de caminhões em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Essa empresa é uma fonte inesgotável de investimento pela gama dos seus produtos. E vocês viram que ela entrou agora na automóvel, que ainda não é o forte dela, mas vai ser. E mesmo nessa fronteira tecnológica nova de motores, respeitando a parte ambiental, é uma mina. Permita-me dizer com toda sinceridade que, a nosso juízo, a empresa acertou em escolher o nosso estado. Nós temos, provavelmente, uma das melhores mãos de obras qualificadas no nosso país. Nós temos uma boa rede de formação técnica, também, no nosso estado, articulada com o governo federal. Veja depois do intervalo. No Dia Internacional de Pessoas com Deficiência, foram debate inclusão social e acessibilidade. O reaproveitamento do lixo, além de ajudar o meio ambiente, pode servir também para tornar as festas de fim de ano mais coloridas e enfeitadas. Basta usar a criatividade e aprender com quem lida com ele diariamente. Cristiane está aprendendo a fazer enfeites e embalagens de Natal para multiplicar o conhecimento em oficinas que serão oferecidas para crianças na empresa onde trabalha. Ela é uma das alunas do projeto Chega de Lixo no Natal, promovido na capital pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Uma infinidade de coisas que eu não tinha nem ideia que poderia ser feita com garrafas, né? Então, é um mundo totalmente desconhecido, né? Bem bacana. Agora eu vou fazer em casa, vou confeccionar a minha própria árvore para aproveitar aí o aprendizado aqui, né? Abertas ao público em geral, as oficinas ministradas por garis e artistas plásticos ensinam a fazer embalagens, estrelas e guirlandas com garrafas PET. O material é proveniente das 18 unidades de triagem de Porto Alegre. O que sobra das aulas volta para as associações que separam o lixo. O objetivo do DMLU é oferecer educação ambiental. Está relacionada principalmente a preservar o ambiente, mas também as pessoas saberem que tem que separar o lixo, no mínimo em casa, em seco e orgânico. Mesmo que a gente botasse hoje todos os funcionários do DMLU a desenvolver, a orientar as pessoas, a gente não conseguiria atingir toda a cidade de Porto Alegre, né? Na questão da educação, né? De separação do lixo. Então, a gente cria esses multiplicadores. A gente tem cursos de multiplicadores. Essa caixinha feita com duas garrafas PET é um dos produtos feitos nas oficinas oferecidas pelo DMLU. Um dos ministrantes das oficinas é o Jovino, que também é gari. Jovino, como se faz uma caixinha dessas e que materiais são necessários para fabricá-la em casa? Para fazer essa caixinha é muito prático, muito fácil. Duas garrafas PETs de corpo liso, nesse formato aqui, nesse modelo. Retira a parte de cima, retira a parte de baixo, fica com a parte do centro, que é o cilindro, e aí você vai amassá-lo. O primeiro passo da caixinha. Então, a garrafa era redonda, ficou quadrada. Viu como é simples? Os materiais que antes iam para o lixo, agora viram objetos de decoração para as festas de fim de ano e rendimento extra para os novos artistas. Nós passamos bastante noções de como manipular alguns materiais. Depois é tema de casa, as pessoas vão melhorar isso, né? Fazer pintura, decupar, fazer outros elementos, trabalhar outros elementos, né? Para quem quiser participar das próximas oficinas, que são gratuitas, é só fazer a inscrição pelo telefone 3289-6912 ou diretamente no DMLU. Os próximos encontros serão nos dias 4 e 10 deste mês. A presidenta Dilma Rousseff assina nesta terça-feira o decreto com as regras para a aposentadoria dos deficientes do NSS. A medida vai possibilitar que os interessados agendem pedidos da nova aposentadoria no Instituto Nacional de Seguridade Social. Ela foi instituída depois do prazo previsto. E no Dia Internacional Dedicado às Pessoas com Deficiência, cabe a constatação de que as políticas públicas de inclusão podem trazer mais resultados concretos. Questões como a nova aposentadoria para elas não retiram de pauta dos fóruns de acessibilidade como o que se realiza em Porto Alegre a luta por maiores avanços no mercado de trabalho. É lei. Nos concursos públicos, até 20% das vagas devem ser para a pessoa com deficiência. E nas empresas privadas, com mais de 100 funcionários, entre 2% e 5% precisam ser reservadas para esses candidatos. No Rio Grande do Sul, 850 empresas são fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e a resposta para não contratação é falta de preparo. Nós ainda estamos longe do cumprimento integral dessa legislação. Nós ainda não conseguimos alcançar 50% das vagas reservadas para pessoas com deficiência preenchidas. Então, tem um longo caminho pela frente. Mas acho que o pontapé inicial já foi dado. Contrariando as estatísticas, está o William, de 21 anos. Ele é estagiário na prefeitura e ajudou na recepção do primeiro fórum de acessibilidade e inclusão municipal. Não me importa, o que eu não gosto mesmo é de ficar em casa, no tédio. Eu gosto de sair, gosto de ver gente, gosto de ter alguma coisa para fazer. Ficar em casa não é comigo. O fórum teve como proposta incentivar a inclusão da pessoa com deficiência e promover a troca de experiência. É necessário que haja assim um perfeito entrosamento e que os estabelecimentos de Porto Alegre possam abrigar essas pessoas, possam permitir o acesso franco dessas pessoas e que essas pessoas se sintam confortáveis e seguras para poder estar transitando, não só nas ruas, como também nos estabelecimentos. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE. Segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri